Olá pessoal, boa noite. A gente hoje tem uma conversa com o Rogério Calia sobre Mindfulness e Empresas. Daqui a pouquinho ele tá entrando aqui pra gente poder começar. Olá Rogério, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo jóia. Boa noite a todo mundo que tá nos seguindo aqui. Então hoje tenho o prazer de receber o Rogério Calia, que é Mindfuneiro, professor universitário da FEA da USP de Ribeirão Preto. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre Mindfulness em empresas, em organizações. O Rogério tem uma ampla experiência com isso, a gente vai conversar sobre a experiência dele, sobre os conceitos envolvidos. Então, pra quem tá nos assistindo hoje pela primeira vez, a gente tem feito essas lives, essas conversas, toda quinta-feira, às 19h e depois fica acessível no canal do YouTube do Mente Aberta. Então é só, quem não conseguiu seguir ou quiser ver novamente, é só acessar o nosso canal do YouTube. Então, Rogério, a gente tem uma história espelho, né Rogério? Ao contrário. O Rogério começou fazendo medicina e foi pra administração e eu fiz um tempinho de administração e fui pra medicina. E a gente acabou se encontrando depois na área de pesquisa em Mindfulness. O Rogério vai poder contar um pouquinho mais. E o Rogério focou dentro da FEA a sua linha de pesquisa em Mindfulness e aplicação, implementação nas organizações e nas empresas. Então, Rogério, boa noite. Queria que você se apresentasse também, antes da gente começar. Boa noite, Marcelo. Ah, então, eu estudei administração na FEA de São Paulo, trabalhei oito anos na 3N do Brasil, com excelência operacional, sem sigma, sustentabilidade ambiental. Fiz os doutorados, os dois doutorados em rede de inovação sustentável, na USP de São Carlos e na GZ. E tive a chance de fazer o pós-doutorado com o Marcelo Demardo, né, da Escola Polícia de Medicina, Unicesc, em 2017, de ir lá pra cá, tenho atuado nas organizações com Mindfulness. Bem legal. E como é que foi o seu caminho dentro de Mindfulness? Como é que você escolheu se aprofundar nesse tema? Como é que surgiu pra você? Começou quando lançou o livro do Chegmentan sobre o programa de Mindfulness na Gogo da Califórnia, né? Eu imaginava que quando... Eu gosto muito dos livros do Arthur Zayonk, sobre meditação, que é um físico nos Estados Unidos, e eu imaginava, quando eu tiver a idade dele, acho que eu vou querer dar aulas de meditação, né? E daí, quando eu vi que surgiu o livro na nossa área de administração, é sempre voltado pra alguma empresa de muita reputação. Então, a Ford, enfim, a Google, a história da administração é feita de reflexões sobre modelos de gestão de empresas de reputação. E quando apareceu na Google, eu falei, ah, agora. Porque eu já, desde 94, eu pratico meditação na linha que o Rudolf Steiner propõe, né, da antroposofia, como uma coisa muito pessoal. E daí, essa questão de entrar num diálogo amplo com os atores das empresas, da sociedade, através de práticas contemplativas, me encantou. Daí, eu me aprofundei um pouco no Mindfulness, né? E também tenho me aproximado do Zen Budismo, como duas fontes, assim, de, a partir das tradições, me aproximar do Mindfulness e não ficar uma coisa só operacional. Eu gosto muito de fazer uma coisa operacional, implementar na prática mesmo, mas eu busco a inspiração no Norman Fischer, no Mingyur Hipoche, também nesses grandes, no Tishinha Khan, né, Dalai Lama, busca inspiração nos grandes mestres de meditação, que boa parte deles deram origem ao programa de Mindfulness na Google da Califórnia. O Chegmentan, ele convidou neurocientistas, pessoas de empresa, mas também convidou pessoas da tradição, né, para trazer uma robustez para o programa e junto com o pessoal do Daniel Goleman e o John Kabat-Zinn. Então, essa foi a... eu tentei desconstruir isso e ir para as fontes, né, e me conectar com o mercado, me conectar com as pessoas que o aplicam e me conectar com as pessoas que têm esses séculos aí de prazo. Legal. E a gente vai falar também, né, dos benefícios. Muitas pessoas, né, estudam, imaginam os benefícios, mas eu queria que você contasse algo que é do dia a dia, né, quais são as dificuldades de levar um tema desses para as empresas? O que você tem enfrentado? Primeiro, nessa questão de levar, né, como sensibilizar as pessoas para o que é Mindfulness primeiro, que é um tema que é pouco conhecido ainda, né, e depois que tipo de barreira que você tenha enfrentado, né, para levar isso efetivamente para as organizações? Eu vou confessar aqui para você que eu acho que eu tenho encontrado bem menos barreiras do que eu imaginei. A coisa tem fluído. Então, por exemplo, quando se dá uma palestra trazendo embasamento científico, né, em neurociência, as redes neurais, expressão gênica, hormônios do estresse, enfim, traz esses benefícios. Agora, nos últimos três anos surgiram boas pesquisas em administração também, mensurando benefícios, por exemplo, em reflexão ética, em relação líder-liderado, em questão de envolvimento com incidentes que podem levar a acidentes. Já tem um corpo de pesquisas interessantes na nossa área de administração. Então, quando se expõem esses resultados, daí a questão seguinte fica como tornar um hábito. Então, primeiro, uma palestra para criar o que a gente chama em administração de awareness, né. Olha, isso existe... Será que é shilataminismo? Será que é religião? Será que é budismo? Mostrar que não é nada disso. Inspirado no budismo, sem ser budismo, comprovado cientificamente, as empresas de referência, né, SAP, um monte de empresas de referência que têm programas extensos, grandes líderes de negócio, Steve Jobs, entre outros, né, enfim, as publicações na Harvard Business Review, enfim, isso tira uma desconfiança. E daí as pessoas ficam com vontade de testar. E daí é esse trabalho de alinhar a linguagem, né. O pessoal de empresa é bem operacional, bem prático, e alguns têm uma experiência com práticas contemplativas de linhas espirituais, mas a maior parte não. Então tem que ser uma linguagem bem pé no chão, né. E é esse que é o trabalho. E daí a gente faz workshops, faz oficinas e tal, e as pessoas têm abraçado bastante. E daí quando a gente até fala assim, quem gostaria de você replicar nas suas equipes agora para trazer raízes? A gente não tem encontrado pessoas que querem isso também, né. Então eu vejo que uma coisa a ser desenvolvida a mais é como a gente sair da questão do programa e ir para uma questão mais contínua nos processos da organização. Tem um pesquisador israelense, Oren, sobre Mindfulness na educação, né. E eu acho que ele fez uma sacada genial. e que as instituições de educação dá para servir de inspiração para as instituições de negócio, né. Então ele viu que tem dois tipos de programa. Ele fez um levantamento absurdo, muito amplo, dos programas de Mindfulness na educação e viu que tem Mindfulness in Education, Mindfulness as Education. Então o Mindfulness na educação, a gente poderia falar Mindfulness na gestão, na administração, ou Mindfulness como administração, como educação, como gestão. E são duas coisas diferentes. Então uma é o que você... Ah, o pessoal está com estresse? Eu trago um programa, alivia aquele estresse. Outra coisa é fazer... As atividades sim, ensino, fazer ensino com Mindfulness, trazer os alunos para cocriarem programas de usar o Mindfulness no ensino, na extensão, na pesquisa, né. E na administração a gente poderia ver isso também. O Mindfulness no marketing, por exemplo, de como se conectar com os clientes. O Otto Scharmer faz isso do MIT, né. Como fazer entrevistas em profundidade, em profundidade com mais empatia, com uma amostra de clientes e chegar a demandas, a identificar demandas que não estavam explícitas. O Mindfulness ajuda a gente a pegar demandas mais essenciais. O Otto Scharmer tem casos fantásticos de aplicação disso usando o Mindfulness. Seriam dois caminhos, então. Em finanças... Implementar protocolos e implementar Mindfulness como filosofia. E talvez as duas coisas se conectem em algum momento. Se complementam. Se complementem, é. Eu acho que traz um movimento, os protocolos, os programas. Na nossa área, se fala menos em protocolo. É uma linguagem muito médica, né. Se fala mais em programas ou passos de meditação, etc. Então, o protocolo na nossa área, o cara acha que é o que pode vir em remédio aí, né. Eu acho que na medicina tem toda essa preocupação que o Mindfulness pode fazer mal para pessoas que estão em fase aguda de tratamento psiquiátrico, depressão, ansiedade e tal. Então, o protocolo para garantir que não vai sair daquilo e não é culpa de ninguém, né. Na nossa área, não tem tanta essa preocupação. Então, em geral, os passos de como meditar, dos vários modalidades de meditação de base e tanto as meditações aplicadas às situações de negócio, tanto na Google da Califórnia como na SAP, são receitas, são passos, assim, menos e mais flexíveis. Legal. E, assim, na minha experiência, e você tem muita experiência, uma coisa que eu vejo diferente, até falando dessa brincadeira de protocolos, programas, né. Então, tem os famosos protocolos de oito semanas, né, que a gente aplica na área da saúde, da educação, muitas vezes nas organizações. E tem uma diferença de motivação que eu vejo, muitos pesquisadores têm visto isso também. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Porque uma coisa é a pessoa procurar um protocolo, um programa, né, com algum instrutor, com um professor. A outra coisa é você levar isso para a organização. E nem sempre as pessoas estão no mesmo nível de motivação. Você tem, olha, observado isso? Como é que a gente consegue lidar com essas diferenças de motivação dentro das organizações? para começar a praticar mais? Bom, a minha... A minha principal experiência, assim, mais a fundo em organizações, são em três organizações. A Cargo BR, que a gente fez um acompanhamento mensal durante um ano, no ano de 2016 para 2017. Eles tinham uns 15 a 20 funcionários, hoje estão com 200, estão quase 200, estão com aporte de capital grande, uma startup que cresceu muito. de ex-alunos nossos. O Hospital das Clínicas, de Ribeirão Preto, e a Petrobras. Primeiro escalão na Universidade de Petrobras. E a maior refinaria do Brasil, a refinaria de Paulínia, todo o corpo gerencial e cinco turnos. E o que, enfim, a gente percebe as diferenças de motivação, né? Então, pouquíssimas pessoas caem fora, pouquíssimas. A maior parte das pessoas relatam benefícios, né? Muitas vezes as pessoas chegam e falam, pô, Thalia, eu precisava disso para o meu filho. Nossa, eu precisava disso para o meu noivo. Alguma coisa assim. Quem sabe um dia a gente monta, Marcelo, os programas assim. Desdentrofissional e familiares. As redes informais também. E tem gente que se anima tanto e agora eu estou super feliz que a Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão, junto com a FEA de Ribeirão, montaram um mestrado profissional, né? Em gestão hospitalar. E eu acabei de ser aprovado como um orientador de mestrado, uma diretora da enfermagem, do HC Criança, que fez... Eu propus um programa novo que mistura mindfulness com processos criativos, pensar intuitivo, os programas de diálogo empático, generativo. Eu fiz um pacote assim. E eles fizeram inovações, a equipe, para reduzir o risco de afogamento em 10 bebezinhos que usam sonda, né? Impacto bacana que eles nem esperavam, nem eu. E agora ela vai colocar esse programa para 200 pessoas. Então eu fiquei surpreso que ela topou o desafio dela ser uma multiplicadora. E foi até uma coisa engraçada, porque eu mandei um e-mail, ó, eu vou oferecer para o pessoal que fez meu curso e quer multiplicar para a sua equipe, para os líderes, eu vou oferecer para quem quiser se tornar um multiplicador. Ela não leu o e-mail direito e ela achou que eu ia replicar para a equipe dela. Quando ela viu a furada que ela entrou, ela ficou com uma raiva. E ela tinha parado de meditar. Ela perdeu o hábito de meditar. Aí ela falou, agora eu vou ter que meditar mesmo. E hoje é uma pessoa que ela fala assim, ela fala em palestra e tal, eu ganhei tempo. E quanto é o benefício do Mindfulness? Eu ganhei tempo. Como assim? Então a escuta ativa que o Mindfulness proporciona, ela recebe muitos funcionários na sala dela para com preocupações e tal. Se ela está no computador, não dá atenção para o cara, fala aí, fala aí. Daí o cara não se sente compreendido, volta, retrabalho. Não se sente compreendido, volta, retrabalho. E agora não. Ela fecha tudo, faz uma escuta ativa, faz uma escuta ativa, a pessoa se sente tão compreendida, cria um ambiente de empatia e generativo. Então a pessoa começa a ficar mais criativa pelo grau de confiança que ela recebe do líder. E muitas vezes a pessoa resolve os problemas ao relatar para a chefe que está ouvindo nesse estado mental mais criativo, mais receptivo, mais ponderado. Então ela falou que as pessoas estão indo menos lá. Então ela ganhou muito tempo. Agora ela tem tempo para planejar. Enfim, isso foi um... Pessoal, a gente só está tendo esse problema técnico. É o momento para praticar Mindfulness. Ver se o Rogério consegue entrar de novo aqui. Então hoje a gente está no bate-papo sobre a implementação de Mindfulness em empresas. A gente falou... Começou falando das barreiras para que isso possa acontecer, das diferenças de motivação. Acho que o Rogério está entrando de novo. E daqui a pouquinho a gente vai falar também dos benefícios, tanto do ponto de vista da pesquisa e também do que o Rogério que a gente tem observado no dia a dia. Eu vou falando e assim que o Rogério voltar, ele complementa. Mas a gente vê vários benefícios na implementação de Mindfulness em empresas. E eles vão nos vários níveis. Tanto no nível da pessoa, a qualidade de vida, em geral, o manejo do estresse, como no nível das organizações. Então, eu vou comentando. Está muito claro, um dos aspectos de Mindfulness nas organizações é a prevenção do burnout, da sobrecarga relacionada ao trabalho. Então, existem até meta-análises, quando a gente junta vários estudos para poder ver esses resultados. Então, ajuda a prevenir o burnout, também lidar com o burnout, com a sobrecarga. E tem trabalhos muito interessantes em relação aos efeitos na equipe. Tem um trabalho que eu vou citar, acho que depois o Rogério vai até citar, assim que ele conseguir entrar, que me chama bastante a atenção, que é... Oi, Rogério. Está aí? Que é um estudo que eles fizeram mostrando que... Oi, Rogério. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Vamos lá. Estava contando de um estudo, estava falando um pouco dos efeitos interessantes da aplicação de Mindfulness nas empresas. Queria que você... Vamos ver se você consegue... A gente pede desculpa, às vezes, dá problema na conexão. Você quer continuar nesse tema ou complementar? Ah, depois eu conto do estudo que eu ia falar, mas queria te ouvir também, para não ficar falando sozinho aqui. Você está me escutando? É, está. Realmente a conexão está ruim por alguma razão. Mas eu vou comentar, então, desse estudo que eu acho... Dos efeitos positivos que você tem observado ao implementar Mindfulness nas empresas. tem uma sobrecarga na internet, nesses momentos de pandemia. Eu vou comentando, Rogério, aí se voltar, você complementa. Pode ser? Então, esse estudo que eu estava comentando, eles observaram que o que é bastante comum, que haja divergências de opinião, de opiniões quando tem tomadas de decisão nas organizações, nas empresas, e é habitual, infelizmente, que essas divergências, esses conflitos decisórios possam virar um conflito pessoal. Então, isso é um problema para as relações interpessoais nas empresas. E esse estudo que eu estava citando mostrou um efeito muito positivo no clima de equipe, que é os conflitos de decisão, de opiniões, as diferentes opiniões não geram conflitos pessoais. Então, mostrando um efeito também interpessoal na prática de Mindfulness nas empresas. Além dos efeitos para as pessoas, para os colaboradores, para os funcionários, para os líderes, a gente tem esses efeitos também no nível do clima organizacional e da tomada de decisões também. Então, esse é um outro efeito bem interessante. Uma outra pesquisa que mostra, nesse caso, a importância da gente praticar foi feita com pilotos de uma companhia aérea chinesa, onde eles foram, antes de implementar a intervenção, foram ver o nível de atenção plena desses pilotos. E o esperado que eles estavam esperando é que os pilotos mais antigos, mais experientes, fossem mais atentos que os mais jovens, os trainees. Eles viram o contrário. Então, mostrando, que é uma coisa que a gente já observa em outras situações, que conforme eu vou ganhando tempo na empresa ou naquela função, tem uma tendência à automação, do piloto automático daquelas funções. Então, é um efeito que a gente pode também observar nas empresas em geral. Então, quanto mais tempo naquela função, naquela atividade, pode ter um efeito de automatismo, de piloto automático. E nesse caso, depois do treinamento de Mindfulness, eles viram que isso se equalizou. Então, todo mundo que participou, tanto os que estavam começando na função, no caso, como pilotos, quanto os mais antigos, conseguiram melhorar o seu nível de atenção plena. Então, são exemplos de aplicação de Mindfulness nas empresas. Não sei se o Rogério consegue nos ouvir. Eu vou abrir também, se vocês tiverem perguntas desse tema que a gente está conversando hoje, se quiserem escrever aqui no chat. Consegue me ouvir, Rogério? Está cortando um pouco, não é? Não tem problema, a gente remarca também. Você consegue me ouvir? Está jóia. Eu consigo ouvir, daí corta, daí eu consigo ouvir, daí corta. Agora a sua voz voltou. Se você quiser voltar a falar, talvez dê para a gente ouvir. Acho que cortou de novo. Então, legal. E falando um pouco do projeto, que é um dos projetos que a gente desenvolveu. A gente vai tentar fazer... Eu vou sair um minutinho e ir na outra solução. Tranquilo, tranquilo. Tem uma pergunta aqui sobre a questão da identificação de valores. Então, é verdade. É o André, né? O André que fez a pergunta. Um dos temas que a gente toca nas formações, nos treinamentos em Mindfulness é realmente a relação. quais são os nossos valores de vida e isso serve também para os valores no trabalho, para o propósito, dentro daquela função que eu desempenho ou na minha profissão. E essa era, inclusive, uma das pesquisas que eu ia comentar, que a gente fez, juntos, eu e o Rogério, dentro do pós-doc dele, essa avaliação. Então, a gente misturou, deu bastante ênfase em uma primeira parte na questão do treinamento em Mindfulness e em uma segunda parte no senso de propósito. Acho que agora melhorou, Rogério. Estava comentando do seu pós-doc e tem uma pergunta aqui que talvez você possa responder. Vai, Jorge. Que é a pergunta do André. Ele pergunta se fala sobre valores de vida, valores pessoais entre os gestores e como o Mindfulness ajuda a identificar esses valores no processo. Tem uma versão que é o programa de Mindfulness da Igualdade da Califórnia que está no livro Search Inside Yourself que as pessoas primeiro praticam a meditação com foco na respiração, depois fazem uma escrita contemplativa ou journaling sobre valores, propósito e como transformar isso num horizonte de 5 ou 10 anos numa visão de futuro e depois diálogos contemplativos para que o esforço de escrever e depois o esforço de falar ajude a pessoa a ter mais clareza ainda do senso de propósito. E depois a gente criou um, eu e o Marcelo, com base na teoria U, de pegar momentos ao teoria U do Dr. Charmer que fala que a gente tem duas formas de criar uma visão, uma missão. através do ego ou através de... Qual é a minha missão? Qual é a minha visão? Não sei, não quero saber. Vou me conectar com os fatos, com a mente aberta, vou me conectar com essa realidade intersubjetiva, com o coração aberto e depois eu vou ver se emerge através dessa postura de diálogo com o universo, com a vida, com as pessoas e com os fatos, se emerge um senso de propósito muito mais genuíno, uma visão genuína. E daí eu expliquei esses elementos da teoria U, esse processo criativo e pedi para as pessoas retratarem momentos da biografia profissional delas em que elas conseguiram fazer realizações individuais ou coletivas a partir desse estado mental de sensing, presenting. E daí as pessoas contemplaram através de técnicas de descentramento, metacognição, contemplaram esses momentos numa atitude mental, mindfulness, de trazer mais interesse sobre isso. E daí elas fizeram o mesmo processo do Chegmentan, de fazer o journaling, escrevendo os statements, as declarações de valores, propósito e visão, dialogando sobre isso. E a gente publicou o artigo sobre mindfulness teorial e senso de propósito na revista de administração da McKinsey, na RAN, e as pessoas se autoavaliaram. Ao longo da versão anterior, sem o mindfulness, com o mindfulness, e com o mindfulness e essas práticas metacognitivas de descentramento, o grau de clareza aumentou em mais de 90% sobre o senso de propósito, o grau de foi clareza, foco e senso de autenticidade, que aquilo que escreveu realmente combina com a minha essência. isso tudo aumentou mais de 90%. E a gente também percebeu que na escala de sentido de vida e sentido de vida no trabalho, meaning in line, também teve uma mudança estatisticamente relevante. Bem legal. Tem mais perguntas aqui. Existem estudos que relacionam o mindfulness com outras práticas de bem-estar dentro das empresas? Por exemplo, unir mindfulness com a ginástica laboral? Tem sido feita essas mesclas nas empresas como se fossem intervenções multimodais? Eu desconheço. Realmente, eu desconheço. O que tem sido feito é analisar práticas contemplativas de treino mental para atencionais, para trazer maior senso de presença, ou afetivas, empáticas, e daí um outro módulo e analisar isso ou as metacognitivas e analisar a pesquisa da Tania Singer do Instituto Max Planck lá na Alemanha, um projeto gigante, e daí de constatar em que regiões do cérebro cada uma dessas três práticas mentais, atencionais, afetivas ou de perspectiva, elas vão, levam até crescimento da massa cinzenta em regiões do cérebro específico. Por exemplo, as técnicas afetivas, práticas de compaixão e diálogos contemplativos empáticos, levam ao aumento das regiões do cérebro relacionadas a comportamento pró-social. Legal, imagino que exista, porque já tem muitas pessoas, quando você estava comentando no começo, me lembrou de uma informação que é interessante no Brasil, que do nosso ponto, isso não tem ainda dados concretos e pesquisas, mas a nossa impressão de muitas pessoas que têm trabalhado com mindfulness é que tem um interesse muito grande nas empresas, em especial nas empresas mais multinacionais, que os CEOs são de fora, do que até na área da saúde, por mais que ainda é um tema novo, que ainda está chegando, mas que tem sim um grande interesse nas empresas. Então, provavelmente, como tem esse grande interesse, já deve haver alguma dessas intervenções que misturam as suas, e tem muito a ver. Mais com inteligência emocional, por exemplo, que é o programa da Google, foi esse, mais com inteligência emocional. Agora, eu lembrei daquele laboral, tem uma pesquisa, mas que ela fez, pessoal, vai ter um treinamento de relaxamento, anti-estresse, e daí, sortearam, alguns foram para mindfulness, outros foram para alongamentos e técnicas de relaxamento por movimentos do corpo, né? E daí foram comparar, e viram que o mindfulness trouxe mais comportamentos colaborativos, usaram aquele jogo do ultimato, imagens do cérebro, e compararam o resultado para esses dois públicos. Exato. Com certeza, vão ter efeitos diferentes, que muitas vezes a gente pode complementar, no caso da ginástica laboral, tem logicamente um efeito de conexão com o corpo, mas tem efeitos físicos que mindfulness não teria, e ao mesmo tempo mindfulness pode trazer esses efeitos interpessoais, relacionais, que muitas vezes essas práticas não reforçam tanto. Bem legal. Tem aqui um tema que é bem interessante dentro de mindfulness, que é a relação com liderança, e você tem trabalhado bastante isso, né Rogério? Eu queria que você comentasse esse aspecto específico de mindfulness dentro das organizações. Bom, tem algumas pesquisas sobre isso, por exemplo, foram ver o grau de atenção mindfulness dos líderes, e qual o impacto disso nos liderados. Então, mindfulness, há líderes com menos grau de atenção mindfulness, liderados mais estressados e menos engajados. Líderes com maior nível de atenção mindfulness, liderados mais engajados e menos estressados. então, tem tido pesquisas nesse sentido. Também tem outra pesquisa na Índia sobre, será que, então, tem uma situação que líderes de negócio participam como se fosse um jogo de empresas, líderes de empresas sêniors, que estão em MBA e sênior na Índia. Eles participam de um jogo de empresa que remete a ele estar numa situação de ter que diminuir bônus dos seus liderados. E daí, ele cria algumas estratégias e vão avaliar qual foi o senso de justiça para as pessoas. As pessoas sentiram que foi justo ou não foram? E a reflexão moral, moral reasoning. E viram que, também, fizeram testes com as pessoas praticando meditação mindfulness e sem praticar meditação mindfulness e mudou o resultado. Então, em função de duas coisas, da compaixão e mindfulness impacta em compaixão, compaixão impacta em reflexão moral e egotismo. Mindfulness diminui o egotismo e menor egotismo aumenta a percepção de que foram tratados com justiça. Eu conheço umas quatro ou cinco pesquisas nesse estilo. E daí, tem os casos de liderança do Steve Jobs, alguns líderes da Google. Então, por exemplo, um dos líderes da Google perguntaram para ele, qual foi o benefício do programa de sete semanas para você? Ele falou, olha, eu percebi que eu precisava cuidar mais de mim, a Google é por resultado, então eu pedi para o meu chefe para eu trabalhar em vez de cinco dias por semana, trabalhar quatro. E depois de alguns meses, o cara é promovido. Isso promoveu uma inflamação no cotovelo de muitos colegas, o cara ganha mais, trabalha menos, como assim? Ele falou, o Mindfulness me ajuda a escutar. Então, se você vai ouvir o Neymar, o Neymar não vai fazer mais gol porque você vai ouvir ele, ele já é bom, já é excelente. Agora, o Neymar, quando eu não sabia que era bom, aí alguém dá espaço, dá atenção, ouve reconhecendo a competência potencial da pessoa, daí a pessoa fala o que ela sabe, o que não sabe, pelo grau de confiança, ela consegue colocar a inteligência dela, as competências dela mais disponível. Então, a inteligência coletiva é mais acessada, e ele falou que o número de projetos que eles começaram a acertar, inovação, você joga dez projetos, você erra oito e fica com dois bons, beleza. Mas a proporção eles começaram a acertar mais, por causa da escuta empática e generativa que o Mindfulness proporcionou. Bem legal. Então, outra pergunta aqui que é se você pode contar, como que foi a sua experiência na Petrobras? Bom, na Petrobras, a gente trabalhou com técnicas de gerenciamento de atenção, e as técnicas que vieram do pós-doutorado que daí ao longo do tempo eu fui melhorando um pouco, porque lá no pós-doutorado a gente, a métrica de sentido de vida ela tem olhando para o passado, presença de sentido e tem uma que é busca de sentido e na busca de sentido não tinha dado número. Então, eu tentei criar exercícios que atendessem essa necessidade também. Da pessoa falar assim, eu busco o sentido de vida não só honrando os momentos do meu passado, mas também porque o presente, esse é um ponto que o outro charme pegou. O que isso tem a ver com o Mindfulness? O Mindfulness é presente, 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 não tem a ver com o futuro e o passado. O momento presente pode ter uma qualidade de replicação do passado. E o momento presente pode ter uma qualidade generativa de ele estar aberto a inovações do futuro. Então, é presente, mas com qualidades diferentes. Então, é isso que a gente foi trabalhar com a Petrobras, né? Das pessoas... Então, qual é uma ponte para o futuro? Sem ser determinado, fazendo, sem ser downloading, eu projetar o meu passado e o meu presente no futuro, né? Mas eu me abri para um campo de emergir, generativo, criativo, de deixar surgir. uma das pontes é a conexão com valores e com propósito. Porque se eu tenho uma conexão bem viva com meus valores e propósitos, eles podem se manifestar de N formas. Eles podem me ajudar a eu ter autoconfiança diante do caos, diante do indefinido. Os valores e o centro de propósito são como asas que ajudam a gente a superar um abismo de caos e indefinição, né? Então, foi isso que a gente trabalhou com eles e, assim, eu nunca fui tão bem avaliado na vida como lá pelos autos executivos, né? Eles se conectaram bem com isso. Então, será que a gente consegue só meditar focando na respiração, que é fisiológico? Ou a gente consegue meditar aqui e agora na conexão que a gente sente com nossos valores essenciais? Foi aí que a gente chegou, né? E, curiosamente, muitos deles sentiram mais facilidade de fazer a meditação com foco nos valores genuínos do que a meditação tradicional com foco na respiração. Foi curioso isso. Então, aqui é um campo de pesquisa. Interessante que tinha mais a ver com o contexto, né? Muito legal. E tem mais uma pergunta, acho que a gente já está indo para o final, infelizmente. Se as empresas têm ofertado para os gestores, mais para os líderes, mais para a coordenação ou isso chega em todos os níveis? Como é que você tem visto isso? O que as pesquisas têm falado? Bom, de pesquisas, eu já vi pesquisas, assim, como sobre tem uma escala de mindfulness de tarefa. Daí eles foram ver pessoas com um nível mais operacional. no exército também foram ver, norte-americano, foram ver, fazer pesquisas sobre a qualidade de atenção mindfulness dos soldados, né? Mas tem uma pesquisa sobre pilotos da China, que acho que você comentou com eles enquanto eu estava desconectado, né? Mas eu não tenho visto tantas coisas assim. eu tive uma experiência de trabalhar com os turnos da Petrobras, com os cinco turnos, né? Das pessoas que controlam aquela, aquele, os maquinários na sala de computadores, parece aquela sala da NASA, assim, que está soltando foguete, parece uma sala, que é uma sala muito especial em que eles controlam toda a refinaria, né? Então, é um pessoal operacional, mas com um altíssimo grau de conhecimento, alguns com doutorado e tal, e com muita pressão, com muita responsabilidade, né? Ah, e no hospital eu já trabalhei também com o pessoal mais operacional. E essa pesquisa que a gente vai fazer agora, do mestrado profissional da Renata, de gestão hospitalar, ele vai tratar disso também, de avaliar os vários níveis hierárquicos e as métricas de qualidade, de desempenho, se o Mindfulness impacta nisso. Mas não tem muita pesquisa sobre a parte de operacional, nas empresas eu não tenho visto muito impacto, não. Muito, muita pesquisa. A gente viu, tem algumas pessoas que comentaram, tem muitas palestras, muitas vezes, né? Que são mais abertas a todas, né? A todos os colaboradores, todos os funcionários. Semanas, né? Na CIPAT, por exemplo. Isso tem bastante. Mas em termos de aplicação, realmente, nas pesquisas, a gente não observa tanto, né? Aplicações em vários níveis operacionais ou de liderança. Fica muito mais restrito às lideranças e às coordenações ou cargos de chefia, por enquanto. Isso é uma questão que as pesquisas têm que olhar agora em diante, realmente. A pesquisa da... A gente também fez um trabalho... A SAP fez uma pesquisa interna com 650 funcionários para se participar do programa e lá não fala se é liderança ou não. Me parece que como está indefinido é bem provável que seja geral. E quantificou lá o grau de redução de estresse, aumento de criatividade, de contentamento. E deram números assim de melhorias mais ou menos de 10% de melhoria com os cursos de Mindfulness lá. A SAP é um exemplo, um case interessante de aplicação. Eles têm muita... Uma capilarização bem interessante. E tem outro aspecto que está relacionado às organizações que até não entrou tanto, que a gente pode encerrar com esse tema, que é o tema da criatividade. Você chegou a falar sobre isso, essa questão da visão futura, mas o Marcelo Borges foi orientado pelo Rogério e orientado por mim trabalhou nessa área. Eu queria que você comentasse rapidamente sobre essa pesquisa, a relação de Mindfulness e criatividade. Então, o Marcelo Borges foi empresário e quis fazer o mestrado em educação. Quando eu falei que estava interessado em Mindfulness foi direto no Mente Aberta Unifesp se formar como instrutor e ele montou turmas de Mindfulness entre os alunos de graduação da fé com métricas de criatividade verbal, alguns tipos de criatividade com instrumentos da psicologia para medir isso e deu um número bom. Ele conseguiu demonstrar com o grupo de intervenção que teve a prática de meditação versus o grupo de controle que não teve que a diferença foi significativa. E o Steve Jobs ele fala que quando ele começou a meditar ele teve dificuldade de acalmar a mente ele meditava a meditação Zazen que é uma das meditações que deu origem ao Mindfulness Zazen Vipassana Yoga e tirou desses contextos e tornou algo científico do Michael e o Steve Jobs praticava o Zazen e ele falava que quando ele conseguiu acalmar a mente ele começou a ter mais intuição que é a criatividade. Mas não tem muitas pesquisas por aí esse está sendo o meu foco como eu trabalhei na 3M com inovação de produto inovação de processo excelência operacional e usando a teoria U do Ator Charm e outras teorias de inovação eu estou tentando conciliar essas duas coisas deu um primeiro resultado bacana no hospital das clínicas essa redução de risco de afogamento nos bebezinhos porque a criatividade é muito útil em resolução de problemas nem sempre é criar um novo produto mas resolução de problemas e tem sido e o Ator Charm tem vários casos de juntar o Mindfulness com o método de gestão teoria U para aumentar a criatividade das pessoas a Unilever por exemplo fez bastante o uso de teoria U no Brasil nos Estados Unidos Bem legal acho que a gente está chegando ao finalzinho você tem algum exercício rápido para propor para as pessoas que estão aqui nos seguindo que entra dentro de algum desses temas que a gente discutiu Tá joia a gente vai fazer brevemente esse então eu te convido a você tentar lembrar de uma cena em que você estava a partir da tua conexão com teus valores você tomou uma ação ou que você criou uma ação genuína assim você teve um insight viu que fez sentido harmonizou com os fatos com as pessoas foi lá e fez e depois você vê nossa isso bate com meus valores então eu te convido então eu te convido então eu vou te fazer uma prática te convido então a gente lembrar uma cena em que você tomou uma ação e depois ou durante ou depois muitas vezes é depois você percebeu nossa como aquela ação é representativa dos melhores dos meus valores né onde foi aquela ação quando foi as pessoas envolvidas qual foi o insight se foi uma coisa mais mental de início ou se foi uma coisa mais amorosa mais afetiva um ímpeto de empatia de compaixão que te mobilizou para aquela ação o que que você sentiu e pensou qual foram as falas e reações das pessoas tentar mentalizar aquela cena e agora tentar fazer esse exercício de descentramento de sentry imaginar que você é uma outra pessoa um clone gigante um drone um drone um helicóptero gigante te leva para um outro ponto de vista e você está observando aquela cena como se fosse uma outra pessoa como se você estivesse observando um melhor amigo ou melhor amiga passando por aquela cena contemplar metacognitivamente em descentramento né simplesmente como se fosse um observador interno tentar identificar quais foram os valores genuinhos tão teus que estavam presentes naquela ação tenta dar nome para qual é esse valor amor pelo diálogo amor pelo processo criativo amor pela vida tem tantos valores né nem sempre com amor pode ser com outras coisas também mas qual era o teu valor tão genuíno que estava presente naquela ação valor em ação e a vida e a vida passa e a gente estava tão coerente com aquele valor e depois vem tédio vem papéis vem expectativas e a gente vai diluindo a nossa conexão com aquele valor é fake é de mentirinha ou é de verdade valor a gente sente então agora vamos tentar fazer uma meditação mindfulness em vez de ser o foco da atenção de conexão com a respiração de ser conexão com aquele valor específico inspirado por aquela cena mas independente dela é aqui e agora você consegue sentir aqui e agora a tua conexão com esse valor por exemplo no meu caso amor pelo diálogo ou o valor que você identificou e agora colocar uns dois minutinhos o foco da atenção aqui e agora você sentindo a conexão com esse valor bem vivo em você aqui e agora e se a mente devagar simplesmente voltar a atenção para sentir a tua conexão aqui e agora com esse valor e se a mente devagar não é problema nenhum é normal você tem a escolha de voltar para manter o foco da atenção e como você sente aqui e agora a tua conexão com esse aspecto do teu valor essencial e é isso uma dica para quem quiser fazer em casa esse processo fica mais forte se a pessoa antes faz um journaling sobre aquela cena de auto inspiração escreve uns cinco minutos sobre aquela cena deixando para o E escrita daí ela pratica esses passos e faz isso três dias seguidos daí a conexão com esses valores aumenta bastante algumas organizações onde eu tenho atuado tem feito isso para gestão de conflitos as pessoas se conectam com os valores compartilhados fazem esse processo compartilham e depois que conflito ele cresce no escuro pelas costas na covardia e quando a gente traz na luz de conexão com valores compartilhamento de valores os conflitos a gente resolve rápido porque a gente está conectado com o melhor da gente muito legal Rogério excelente poder se conectar de maneira mindful de consciência e que isso venha de uma ação isso é bem interessante que tenha significado fenomenológico sem viagem sem hipocrisia auto-inspiração no real e daí quando a gente se auto-inspira no melhor da gente fazendo isso com umas três quatro cenas ao longo de algumas semanas é o meu programa mais profundo e daí a gente vai trocando com três ou quatro pessoas e daí a gente começa a se inspirar no que é real do outro no melhor do outro em ação pra sair do gogó sair da hipocrisia sair de coisas que tenham a ver sair do cognitivo muito legal Rogério fantástico muito obrigado foi um bate-papo muito legal infelizmente teve esse probleminha de conexão mas é normal que isso aconteça peço também agradeço todo mundo que nos seguiu ficamos à disposição Rogério você quer colocar algum contato seu pras pessoas poderem mandarem perguntas eu não uso muito o Instagram a minha consultora técnica minha filha de 13 anos que veio me ressalvar aqui algumas vezes é rogeliocalia arroba gmail é meu e-mail fica a vontade pra entrar em contato rogeliocalia arroba gmail.com e eu com o Marcelo eu fiz uma live com o Marcelo que a gente Marcelo De Marzo a gente colocou em Calia no Youtube Calia e De Marzo Mindfulness então eu tenho uma entrevista com ele e daí eu ofereço pequenos treinamentos de como treinar atitudes mentais que ajudem a pessoa a meditar então eu dou um pequeno treinamento e daí vem um áudio uma meditação guiada pelo Marcelo ou pela sônia do Mente Aberta são nove pequenos treinamentos e tem um pouco desses daí que a gente fez sobre conexão com valores é só colocar lá no Youtube talvez a gente costuma subir esse vídeo no nosso canal talvez pudesse subir lá também né Rogério pode a gente pensa nisso fica disponível nos dois canais Calia e De Marzo daí a gente coloca esse também lá legal Perfeito Pessoal muito obrigado obrigado Rogério mais uma vez na semana que vem tem mais sempre às quintas às dezenove depois a gente marca um novo papo mais pra frente né Rogério tem muito tema dentro desse assunto então obrigado pessoal uma excelente noite e até a semana que vem um grande abraço a todos um grande abraço um grande abraço Marcelo gratidão pessoal um abraço um grande abraço Legenda Adriana Zanotto